Olá, senhores comunidade, eu falo o meu nome do software da comunidade Bitcoin Angola. Esse vídeo falaremos sobre como você deve evitar ser hackeado pelo Metamask. Então, temos muita gente da comunidade que tem muitas dúvidas sobre como evitar ser hackeado e eu tenho recebido muitos relatos dentro da comunidade, infelizmente, infelizmente, de pessoas adicionem que perderam seus fundos, não sabem como, quem é que entrou na sua carteira e a questão é como nós devemos evitar que a nossa carteira seja hackeada. Então, vamos aqui passar uma série de passos, uma série de dicas para ajudar a comunidade sobre como evitar e como proteger melhor a sua carteira do Metamask. Então, fica aqui ligado nesse vídeo. Hoje, vamos aqui passar uma série de dicas e vamos mostrar também no computador algumas imagens e algumas dicas sobre como vocês devem evitar que o vosso Metamask seja hackeado. Então, na série de dicas, nós vamos aqui passar, na série de informações que iremos aqui passar. A mais importante é a primeira, é aquela que nós iremos passar agora, que é mantenha a tua situação no ambiente offline. Essa é a mais importante, é a número 1. Você não deve colocar a tua situação em outro conjunto de 12 palavras. Quando você criar o Metamask, gera um conjunto de 12 palavras, como você sabe. Essas 12 palavras devem estar apenas no ambiente off, offline. Não pode estar em nenhum ambiente online. Não pode estar nem no Facebook, não pode estar nem no Telegram, não pode estar nem no Google Drive, não pode estar nem no ambiente, no ficheiro de documento, vamos lá ver Word, ou notepad, ou bloco de notas. Também não pode estar em nenhum tipo de ficheiro encriptado. Não importa. Se você conhece a programação e você quer encriptar o ficheiro, e você vai deixar no ambiente online, a confiar que, epa, já o ficheiro está encriptado, ninguém vai conseguir acessar esse ficheiro, não interessa. Não coloca no ambiente online, não interessa. Então, o que você tem que fazer, e é aquilo que eu recomendo sempre, na criação de carteiras do Metamask, coloque as suas contas, as suas situações, apenas em livros ou cadernos. Ambientes completamente offline, completamente offline. Apenas num livro ou num caderno. Aí sim terás a segurança garantida. Porque existe uma série de formas, ou... Existem várias possibilidades de alguém acessar o teu computador. Existe uma série de possibilidades de alguém acessar a tua conta do Facebook. Pode ser que um estagiário do Facebook acesse a tua conta do Facebook e tire as tuas senhas. Já recebi relatos de pessoas que guardaram as nossas senhas do Metamask no Facebook, e de postos, tiraram os seus fundos roubados. Só que guardaram as suas senhas do... As nossas senhas do Metamask no Telegram. Tiveram também roubados. De pessoas também que roubaram as senhas... Que guardaram as senhas do... No e-mail. Principalmente de e-mail. Guardaram no e-mail. Que também tiveram os seus e-mails, ou os seus e-mails, digamos assim, invadidos. Por hackers, ou até mesmo por funcionários do Google. Porque eles conhecem aquilo. Não há privacidade nisso. Não pense que o Facebook, o WhatsApp, o Gmail, a privacidade não existe. Não existe privacidade nas redes sociais e na internet centralizada. Então, um funcionário do Google, um estagiário, pode entrar na tua conta do Google. E ver que você tem lá algumas palavras estranhas. Ele sabe muito bem identificar o que é que são os seedworks. Então, basta pegar os seedworks, entrar na tua carteira e roubar os teus fundos. Simples. E você nunca vai saber quem foi que entrou na tua carteira. Então, primeiro passo. Mantenha sempre num ambiente offline. De maneira nenhuma. Mesmo se você utiliza imensos como um protomênico, mais privado. Não importa. Não importa. Mantenha as suas seedworks. As suas seedworks. Apenas em ambientes offline. Offline. Dois passos que nós iremos passar aqui. Esse é o primeiro e o mais importante de todos. De maneira nenhuma, coloque as suas seedworks no ambiente online. Não importa de que for. Já apanou a mensagem. Mas, por favor, não guarde as suas seedworks em nenhum ambiente online. Guarde mesmo no livro. Guarde mesmo no livro. E eu não recomendo que vocês façam isso em um ambiente online de qualquer forma. As minhas seedworks estão exerindo em ambientes apenas offline. Nenhuma tem ambiente online. Não existe. Guarde apenas em ambientes offline. E a segunda dica que eu tenho aqui para passar para vocês. É utilizarem dois navegadores diferentes. Ou seja, tem um navegador que vocês vão utilizando no dia a dia para fazerem ou navegarem na internet. Normalmente, como fazem, né? Tem o vosso navegador que utilizam todos os dias. E tem aquele que vocês vão utilizar para acessarem ou fazerem transações utilizando o Metamask. Aliás, essa dica vale tanto para o Metamask como para entrar no wallet ou qualquer outra carteira na tira que vocês quiserem utilizar. Então, imagina que vocês aqui, que estamos aqui no meu computador, imagina que vocês aqui querem utilizar o Metamask. Por exemplo, temos aqui o Chrome. Nesse Chrome, nós utilizamos para fazermos transações. Então, esse Chrome é o Chrome que eu utilizo, por exemplo, para acessar a EdgeSwap. Vou fazer transações aqui na EdgeSwap. Já está aqui até conectada, né? Então, fazer transações dentro da EdgeSwap. Também utilizo esse mesmo Chrome para fazer transações na PancakeSwap. Por exemplo, por exemplo. Então, eu vou apenas utilizar o Chrome para fazer isso. Eu não vou utilizar esse Chrome para fazer mais nada. Agora, se você puder, tenha dois computadores diferentes. Além de ter dois navegadores ou em vez de dois navegadores, tenha um computador que você vai utilizar para fazer transações importantes. Outras ações utilizando a carteira do Metamask. E tenha apenas um computador que você vai utilizar para o teu dia a dia, para o teu trabalho. Utilizar para fazer, digamos assim, navegar na internet normalmente. Se você tiver condições de ter dois computadores, eu recomendo. Se você tiver condições. Se não tiver, basta chegar esses espaços que a segurança também estará garantida. Então, temos aqui o Chrome. Imagina que você vai utilizar esse Chrome apenas para fazer transações. transações utilizando o Metamask. E para fazer ou utilizar a internet normal. Utilizo aqui o quê? O Mozilla. Vamos imaginar. Temos aqui o Mozilla. Ou até posso utilizar o Safari. O Safari. Para fazer transações no dia a dia. Então, o que você vai precisar ter é ter pelo menos dois navegadores. Você vai precisar ter pelo menos dois navegadores. Um que você vai utilizar para fazer transações e outro que você vai estar a utilizar apenas para navegar. Então, imagina que você vai utilizar esse navegador para navegar e será apenas para isso. Apenas para isso. Esse navegador você não vai utilizar para fazer, digamos assim, transações apenas para navegar na internet normalmente. Mas, aqui, o Google Chrome, esse sim, você vai utilizar para fazer transações no dia a dia. Para enviar um pagamento. Para trocar ou para fazer serviço de envio do Coin. Para documentar os seus lucros. Tudo isso utilizando apenas um navegador. Então, essa é a segunda dica. Tenha dois navegadores diferentes. Um que você vai utilizar para fazer transações do Metamask. E outro navegador que você vai utilizar para fazer ou para navegar normalmente na internet. E a terceira dica, e não menos importante, é não partilhe as suas passwords com ninguém. Existe exceção? Sim, existe exceção. Você pode partilhar as suas passwords, por exemplo, se você trabalhar para uma empresa, se você trabalhar para uma empresa, você pode partilhar as suas passwords com alguns funcionários. Então, algumas pessoas importantes, você pode partilhar, sim. Mas, do ponto de vista geral, não partilhe as suas passwords com ninguém. Outra dica, outra exceção que você pode partilhar é talvez com uma esposa ou um esposo. Então, se você tiver uma esposa ou um esposo, pode sem partilhar as suas passwords com essas pessoas. Mas, se você é alguém que utiliza o Metamask por enquanto, de maneira individual, não partilhe com ninguém. De maneira nenhuma. Tanto em ambiente online ou offline. Essa dica vai se complementar daqui a pouco. Quando chegarmos nos pontos, queremos aqui passar sobre como manter a sua carteira segura. Mas, essa dica é de extrema importância. De não partilhar as suas passwords com ninguém. E, a quarta dica é para não baixar softwares suspeitos. Então, existem muitos softwares na internet e aqui entra novamente aquela dica que eu dei no princípio. Eu dei há pouco tempo de ter pelo menos dois computadores. Se você tiver dois computadores, o primeiro, você não vai instalar softwares. Vai ser um computador normal mesmo. Que só vai ter pelo menos Chrome ou alguns programas assim, básicos. E o segundo, onde você vai estar instalado as softwares. Caso esse segundo, que você utiliza para fazer navegações na internet, você instalar um software malicioso, mesmo sem querer, imaginemos mesmo sem querer, os seus fundos estarão sempre guardados. Porque o teu método máximo não está instalado lá. Então, os seus fundos vão estar sempre guardados. Mas, caso você utilize o mesmo computador para fazer navegações e também o mesmo computador para utilizar no dia a dia. Você deve evitar ao máximo fazer download softwares maliciosos. Eu já ouvi rádios de pessoas já falaram comigo mesmo. Tudo lá de conta que eu vou dizer. São pessoas que falam comigo diretamente. Então, se vocês dizerem que baixaram um software malicioso. Esse software continha um phishing, óbvio, que roubou das informações do computador. Inclusive, também conseguiram roubar esse do Word e conseguiram acessar, digamos assim, o Metamask, que estava ali instalado no computador. Então, se você quiser instalar um programa no teu computador, instale apenas programas bem conhecidos. Programas populares. Ou programas que você pelo menos conheça os desenvolvedores. Já que você também seja o desenvolvedor nesse caso. Mas, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, faça downloads de ficheiros, piratas, ficheiros. Você baixou, por exemplo, vamos lá ver, na Deep Web. Você quer estar no teu computador que tem o Metamask. Isso é um risco grande. Não faça isso. Se você utiliza a Deep Web, pode desutilizar, faz download, tanto Deep Web como alguns, digamos assim, websites, que a segurança não é 100% garantida. Você pode utilizar, ou não sou contra Deep Web, muito pelo contrário. Você pode utilizar. Mas, a questão é que não existe segurança naquele ambiente. Ainda só existe segurança, ninguém vai te proteger. E as chances de você, talvez, se você não tiver muita experiência, baixar um software malicioso. São muito grandes. Então, de preferência que você utilize um computador apenas. Para isso. Em vez de utilizar apenas um computador que tem lá, 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 que tem o tudo. Que você vai estar a usar para baixar esses ficheiros maliciosos. Então, essa segunda dica é de extrema importância. Porque esses vírus vêm de maneira inocentada. E muitas vezes, mesmo se você tem o antivírus atualizado e tudo mais, que também tem que se ter, né? Aí também, entra aqui nessa dica mesmo. Mantenha o seu antivírus atualizado e tudo em dia. Mas, mesmo se estiver atualizado, o vírus pode passar. Então, mantenha, utilize, pelo menos, ou baixe, pelo menos, programas de empresas ou desenvolvedores que você conheça. Ou, pelo menos, que são fidedignos. Então, procure apenas utilizar softwares de verdade. Não baixe softwares maliciosos ou suspeitos. E depois, nada vai assustar. Paga a trata zerada. Então, não baixe softwares suspeitos ou maliciosos. Por favor. A outra dica é não participe em sorteios do Metamask ou suporte. Então, suporte do Metamask nesse caso. Se você entrar no Twitter e você fazer um Twitter, você colocar lá uma hashtag Metamask. Numa questão de segundos, provavelmente, virão já uma série de bots a colocarem lá links para você acessar. Você fazer isso no Twitter. Vamos colocar lá links, a dizerem que fazem parte do suporte do Metamask. E estão fazendo sorteio nesse momento. E se você quiser reivindicar ou você vencer esse sorteio, basta entrar por um link. E quando você entrar no link, é que eles vão pedir, sendo outros, na maioria das vezes. Então, o Metamask não faz nenhum sorteio. O Metamask ainda não lançou o seu token. Estamos à espera aqui agora, né? Eu gostaria muito à espera do token do Metamask. Então, estamos à espera de quê? Mas, tomara que seja o mais breve possível. E se o Metamask ainda não anunciou o seu token, sempre que você vê alguma informação online do token do Metamask, a VR em indicar, de que você ganhou um prêmio do Metamask, olha, somos equipados de suporte do Metamask, não caia nesse golpe. Não caia nesse golpe. E como conseguimos ver aqui no computador, vou vos mostrar. Temos, por exemplo, aqui esse scan do Metamask. Que diz que boas notícias para o Metamask. Temos aqui um bônus de 100%. E aqui está a dizer que você é um usuário ativo que foi sorteado para ganhar 53 etígimos. E 100 tokens de airdrop. Ou seja, 100 tokens, provavelmente, de token do Metamask. E esse token está a caminho da tua carteira. E aqui depois diz, reivindica os teus bônus. Vou colocar aqui esse site para você clicar. Caso você clique nesse site, vai te levar para uma página. Não clique, não coloque esse link no navegador. Mas caso você clique nesse site, vai te levar para uma página, um formulário do Google. Ou um website, muitas vezes. E que vai pedir para você colocar lá nesse formulário. As suas cifras. E muitas vezes, muitas vezes, o que acontece, o que acontece, é que esse website, essas páginas, já venham com softwares maliciosos. Então, de preferência que você não entre em websites suspeitos do Metamask. Para que não entre em software maliciosos dentro do teu computador. Não clique também em links estranhos. Isso também vale para o teu spam do e-mail. Não clique em e-mails estranhos. Então, tudo isso. Você apenas com um clique, você consegue dar acesso ao teu computador para vir os despeitos. Então, por favor, não clique em nenhum link estranho do Metamask que você vê online. A dizer que você ganhou um prêmio, ganhou um sorteio. Olha, temos aqui, estamos aqui para o Metamask, você ganhou. Ótimo mensagem que vão te enviar nas redes sociais. Então, tem a legenda. Vão te enviar essa mensagem no... Vamos lá ver. No Facebook. Vão te enviar no Twitter a dizer que você ganhou um sorteio. Evita. Evita. Se mantém apenas na posição segura. E evita acessar links estranhos a dizer que você ganhou um prêmio do Metamask. Além disso, falando ainda da equipa do Metamask, temos aqui também uma outra forma de golpe. E essa forma tem a ver com um link, como conseguimos ver aqui no computador, do Metamask. Metamask, que supostamente tinha sido do Metamask, alguém procurou o Metamask. E apareceu aqui, atenção, uma publicidade do Google. Está aqui uma publicidade do Google. E parece que quer mais Metamask, mas aqui, como conseguimos ver, aqui no... Vamos lá ver. Vou abrir imagina o novo separador. Então, como conseguimos ver aqui no topo, aqui no topo, em vez de ser Metamask, é MeraMask. Então, esse detalhe aqui, do R, que é R e DIVST, isso aqui é um detalhe que, na maioria das vezes, a pessoa não fica atenta, né? Então, por favor, verifique sempre. Se você quiser baixar o Metamask, o website oficial é metamask.io. Essa aqui é o ponto.io, né? Se como preferirem. E não MeraMask ou Mepamask, alguma coisa assim do gênero. É apenas Meta. Metamask.io. Então, metamask.io é a carteira oficial do Metamask. Evite clicar nesses links. E isso não é apenas uma falha do Google. Mesmo o Facebook também tem sofrido muitas falhas desse gênero. E muitos outros sites de publicidade não têm verificado muito bem as páginas, os websites, os projetos que têm feito promoções. E isso, muitas vezes, tem feito pessoas caírem em golpes. Então, verifique sempre, também, aqui o link. Se você está entrando no link certo, que se é Metamask e não MeraMask ou Mepamask, alguma coisa assim do gênero. E a última dica que eu tenho que passar para vocês, e não menos importante, é desconectem o vosso navegador depois de utilizar e de fazer a transação. Então, nós temos um hábito de, depois de usarmos algum navegador ou algum projeto de DeFi, Deixarmos a carteira ligada. E isso pode ser bom se você está usando o website certo. Se tiver que usar, por exemplo, AirSwap, TenkitSwap, Mladen, AVE, Uniswap, Suxswap. Eu não sei se você vai utilizar esse tipo de projetos. Aí não tem muitos riscos. Não há risco nenhum, na verdade. Mas, se você tiver que utilizar um site suspeito, mantenha um site que você está usando a primeira vez, você não conhece ainda os devs e tudo mais. Procure sempre, por favor, desconectar a tua carteira com aquele site. Então, mas nós estamos aqui, né, pessoal? Vamos imaginar que você seja um usuário. Ou eu sou um usuário aqui. Digamos assim, móvel. Então, o que eu tenho que fazer aqui é, venho aqui em Airpods, vamos lá imaginar, coloco aqui umas mudanças de dinheiro do Coin em Staking. Então, depois de colocar as mudanças aqui em Staking, ou depois de fazer, vamos lá ver, Trading, ou depois de fazer Farming, depois de fazer qualquer coisa. Aqui na AirSwap, a próxima coisa que eu tenho que fazer é desconectar. Então, isso vale, não para AirSwap, mas para todos os sites que você tiver que acessar, digamos assim, no seu dia a dia. Então, depois de você utilizar o protocolo, ou o website que você tiver que utilizar, DeFi, venha sempre aqui na carteira e faça a questão de desconectar, de fazer um logout. Então, vamos lá ver, esse site, por exemplo, a PancakeSwap. Então, vamos conectar, por exemplo, a PancakeSwap com o Metamask. Então, depois de utilizar a PancakeSwap com o Metamask, fazer tudo o que eu tenho que fazer, depois eu tenho que vir aqui para cima e clicar aqui em Desconect. Então, eu tenho que clicar aqui em Desconect para desconectar. É muito importante vocês fazerem isso. Pensamente, se vocês estiverem a utilizar algum site suspeito, algum site que vocês vão utilizar pela primeira vez. É de extrema importância que vocês desconectem depois de utilizar. E evitem, evitem conectar, por favor, a vossas carteiras com websites suspeitos. Evitem o máximo de fazerem isso. Não conectem, por favor, a vossas carteiras com sites suspeitos. Então, recatulando o nosso vídeo de hoje, a primeira dica, que é a mais importante de todas aqui nesse tutorial, é guarde as suas cidadores no ambiente offline. A primeira dica, use dois navegadores diferentes, um para as suas ações e um para navegar normalmente. Se você puder, utilize dois computadores diferentes, um para as suas ações e outro, para utilizar para trabalho e para o seu dia a dia. A terceira dica, não partilhe suas keywords com ninguém. A exceção, são para casos de empresas ou para casos em que você já é casado, partilhar com a sua esposa ou com o seu esposo. A quarta dica é não baixe softwares suspeitos, principalmente se você utiliza a Deep Web ou alguns sites mais suspeitos. Então, faça a questão de utilizar pelo menos dois computadores. A quinta dica é não participe em sorteios do Metamask ou suporte do Metamask. Não existe, o Metamask não faz isso. E a última dica, e não menos importante, desconecte o teu navegador depois de utilizar o website DeFi. Ou a carteira depois de utilizar o website DeFi. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que essas dicas sejam úteis para evitar que você seja hackeado e mantenham os teus fundos seguros. Então, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até à próxima. Fique seguro.